Olá, sejam bem-vindos ao Sabores e Saberes. Eu sou a chefe Raquel Novaes e hoje vim falar de uma bebida dos deuses, o vinho. A sua história acompanhou grande parte da evolução de várias civilizações, mas a sua origem é apontada de forma diferente em diversas culturas. Para os cristãos, Noé foi quem produziu o primeiro vinho do mundo. Já os gregos consideram a bebida uma dádiva dos deuses. Do ponto de vista histórico, o vinho nasceu antes da escrita e provavelmente, por acaso, com um punhado de uvas amassadas que fermentaram e esquecidas num recipiente há mais de 7 mil anos. O vinho, quando consumido em moderação, traz diversos benefícios à saúde, desde reduzir a pressão arterial a melhorar o sistema imunológico. Na gastronomia, ele é base de vários molhos e preparações. Uma das mais clássicas é o filé ao molho madeira. Conheça essa receita em raquelnovais.com.br Música 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 Música